Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar Água de montão Peixes, peixinhos, peixões a nadar Formando um grande coração A maré mansa, eu quero ver quem dança A dança das estrelinhas Quem sabe essa questão? Quantos dentes tem o tubarão? Como é legal lá no fundo do mar No fundo do mar é só diversão Uma baleia a cantarolar A música que dá o tom Azul azulado, verde esverdeado O sabor do mar é salgado Vejam só como é que é Tartarugas dançando balé Oi, maternal A tia Gisele voltou As férias acabaram Mas nem só por isso A gente vai deixar de se divertir Todos os dias De segunda a sexta-feira A tia Gisele vai estar aqui Para a gente brincar Fazer atividade, ler história, cantar O maternal ama cantar, né? Então a gente vai cantar Mas para isso, vocês vão pegar o livro azul O caderno de vocês Vou pegar o meu O meu caderno Vocês pegam de vocês E o livro Que já está lá na escola Para vocês buscarem Tá bom? Ah, deixa eu contar um segredo para vocês A tia Gisele nessas férias Conheceu uma amiguinha Eu vou chamar ela Gigi Dá oi para o pessoal, gente Maternal Dá oi para a Gigi A Gigi é muito legal Ela gosta de animais Quem aí gosta de animais? Ela gosta de tirar fotos Ah, e a especialidade dela é fazer TikTok Ela ama fazer TikTok Já sabe todas as dancinhas Não é mesmo, Gigi? E ela gosta também de crianças Então, toda vez que a tia Gisele estiver triste e com saudade Eu vou chamar a Gigi para me ajudar Porque a Gigi é muito alegre Então, ela vai animar as nossas aulas Tá bom? Então, amanhã eu volto Talvez eu traga uma história Ou uma música Ou até mesmo uma brincadeira Eu vou estar aqui esperando vocês E vocês fiquem aí para a gente brincar Tá bom? Um grande beijo E até amanhã Tchau! Dá tchau para eles, Gigi! Tchau! Tchau! Tchau!